Após sucessivas quedas dos valores da gasolina nas refinarias, a Petrobras anunciou nesta quarta-feira o aumento de 1,12% dos valores. Na primeira semana de dezembro, foi realizada uma audiência no Ministério Público da Bahia, para apurar os motivos da demora dos reajustes serem repassados aos consumidores finais, diferente de quando o valor é aumentado nas refinarias, fazendo com que o repasse dos postos aos consumidores seja de forma abrupta. Na manhã desta quarta-feira, o preço médio da gasolina nas bombas de Lauro de Freitas era de R$ 3,90 a R$ 4,00. Após o meio-dia, o valor passou a ser R$ 4,50. Eu acho isso um absurdo, né? A gente que é consumidor, todo dia está rodando com carro, eu mesmo moro aqui em Abrantes, tenho que ir para Salvador todos os dias, a gente gasta quase R$ 200,00 por semana de combustível e a cada dia que passa a gente só tem prejuízo com esse aumento. Ontem eu abasteci com um valor bem menor e hoje realmente alguns postos de R$ 70,00 a R$ 1,20. Na verdade, é um aumento que não foi anunciado. Tomei um susto quando cheguei na bomba hoje e vi que realmente o aumento foi de R$ 70,00 a R$ 1,20. Um bom de R$ 3,98, aí já vai para R$ 4,46, muitos postos aí já estão de R$ 4,50, R$ 4,80. Tem uns em Salvador que estão até de R$ 4,90, é um absurdo, né? A gente não pode pagar uma gasolina tão cara, né, velho? Daqui para a final do ano vai chegar em R$ 5,00.